Tá gritando comigo? Acabou a sua. Não quero sua não. Sou porque é sua. Pega o nome dele, já ressonera. Tentei o quadro municipal que era pra estar aqui, me dar o nome e a matrícula que eu vou ressonar também. Obrigador, pode ser mais, tá? Pode ser mais. Não tem parado não, tô usando a depredação. Tá bom? Tudo bom, então. Fala galera, chamamos aqui, chegando na Secretaria de Saúde. Vamos dar entrada no ofício pedindo o entendimento de tanta demora na regulação. A regulação é onde marcam os exames, cirurgia, consultas e a gente quer ter entendimento porque tanta demora, muitas denúncias sobre essa situação. Vamos lá. Quem é responsável pela regulação? Aqui. Aqui, o... O que é que eu tenho que passar pela regulação, tá bom? Aí, vereador. Beleza? A gente fica gravando ali, ó, né, galera? Tá. Tá. Bom dia. Bom dia. O que é que pode receber aqui pra mim? Preciso do... O que é que é que é que é que é o que é que é o que é o que é o que é o que é? Essa aqui? Ou é essa aqui? Tá aqui. Tá aqui. Muito bom. Eu. Opa! A senhora, esse bago aí não precisa dessa... dessa documentação. Fala galera, agora a gente vai entender Por que tanta demora Pra vocês moradores da nossa cidade Serem atendidos na saúde de São Gonçalo A gente vai ter todo o entendimento Pode guardar um minutinho? Basta, senhor Eu tenho prerrogativo de vereador Eu não posso ficar aqui Eu quero ver quem vai me tirando aqui Eu quero ver quem vai me tirando aqui Eu tenho prerrogativo de vereador Eu estou fiscalizando O problema é dele Eu tenho prerrogativo de vereador Eu não posso ficar aqui Eu tenho uma rua Prerrogativo Eu tenho prerrogativo de vereador Pra lá Meu parerrogativo de vereador Ela tem brera Minha mãe tem 77 mil para fazer agora, foi um sujo, deram isso aqui, dei entrada até agora nada, aí peguei, fui no particular sem poder, tá aqui, mandou alguém aqui, eu não consigo receber nada, peraí, aí quando minha mãe morrer, aí é que tudo resolvi, não, ela tá lá embaixo, e essa ela tá lá embaixo, no carro ela não tem condições nem de andar. Ó, aí é difícil, a gente vai resolver isso aqui, tá bom, compra essa história ali, não é possível que vocês não tem tabelado o número da fila, não, tudo bem, mas 5 dias é possível, é só semana que vem, mas no máximo você fica em 2 horas, E aí, você acha segunda-feira, é o ideal, ok? Segunda-feira de sua vida, você não pode tocar, por favor, vou resolver essa situação dessa senhora que tá aqui, por favor. Isso aí galera, é isso que o povo Gonçalves sofre, esse suprimento aí, um atendimento médico, não tem, a saúde é um lixo, tá sucateada, e a gente vê aí a população sofrendo, a senhora ali ó, vem aqui ó, A dona Rosane tá com a mãe, é hein? 77 anos vai fazer agora, fui com o SUS, dei entrada e nada, arrumei o dinheiro pra consulta no particular, o doutor do particular mandou tudo aqui, E nada é resolvido, porque querem biópsia, me manda pra lá, me manda pra cá, e não resolvem nada, por que que o próprio médico, o SUS, impediu logo a biópsia? E, pode ter certeza senhora, que eu tô aqui pra servir a população, por isso que eu fui eleito vereador, então vou aqui ajudar a senhora, Eu também quero entender, por que não só a senhora, vários munícipes na cidade passam pela mesma dificuldade, não conseguem operar, não conseguem ser atendidos, não conseguem nada, E a gente vê que a saúde, a saúde tá largada, a saúde hoje em São Gonçalo é um lixo, é um lixo, então... Uma erga há mais de anos, e tem um monte de entrada no SUS e não consigo resolver nada. Já se passaram aí, praticamente dez minutos, e nada de retorno do funcionário, é isso que a população sofre. Imagina, eu que custou o vereador, tô passando por isso, aqui esperando o retorno, imagina essas pessoas, o quanto sofre pra esperar um atendimento. Entendeu? Pode entrar, que eu tenho um guarda aqui pra ficar aqui. Criador, eu acho que o senhor tem que dar uma olhadinha na Constituição e no Regimento Interno da Câmara. Onde diz que eu posso fiscalizar? Aqui na regulação o senhor não pode entrar, tá bom? Eu tô te explicando o que que tá previsto, a Constituição Federal é no Regimento Interno. Tá, eu vou mostrar pro senhor que eu posso fiscalizar. Não, o senhor pode fiscalizar aqui na regulação e dar entrada de documentação. Você comunica ao secretário da Pisa de Saúde, de Saúde, de Saúde... Eu tô falando baixo com o senhor C3, que eu tô falando também, eu também tô teus peitão. Só que você, ao entrar aqui na regulação... Como que eu vou entrar num documento que você não tem nada, entendeu? Aqui tem gente pra atender. Não tinha, você não tá... Não tinha, tá filmado. Não, eu não... Vou começar com a regulação, por favor. Aí, vereador, beleza? O senhor tá filmado, capitão. Ninguém pode ir, ó. Cadê você, tô me olhando? Ninguém tem que me atender, não. O senhor tá falando com a regulação. Ninguém vai me atender, não. O senhor tá falando com a regulação, ninguém vai me atender, não. O senhor tá falando com a regulação, ninguém vai fazer a regulação. Eu tô fazendo certo, eu bati na porta e entrei... Não pode... Mas, olha só, é culpa dele é minha. Tem que ter alguém aqui no palcão, correto? Lívia, dor, ciente. Correto? 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 O senhor é o nome dele, Jorge Solnera. Entendeu? E um quarto municipal que era passar aqui de dar o nome e a matrícula foi uma coisa errada aqui. Que ninguém entra aqui. Que a ordem é mínima. Não entra ninguém aqui nessa... Tá bom? Eu posso, eu... Amigo, você não pode entrar. Mas qual que você tem dito, capitão? Qual que você tem dito, capitão? Qual que você tem dito? Você não tem ninguém que vai me atender. Eu tô errado? Não, eu tô errado. Eu tô errado, capitão. Eu tô errado, capitão. Ele manda pra cá. Tá filmado. Calma aí, tá filmado. Tá tudo filmado. Tá bom. Tá tudo filmado. Eu não tô errado logo ali, não. Eu não tô errado logo ali, não. Entregado, ninguém já. Entregado a publicação, ninguém me atendeu. Ela tá ali. Ela tá aqui. Cadê a funcionária? Ela foi pra almoçar agora e aí foi onde ele veio o outro rapaz. E ela falou que a pessoa responsável tava aqui dentro da excelente documental. Obrigado, pode filmar, tá? Pode filmar. Não, não. Não, não. Não, não entra mais ninguém aqui, tá? Qualquer documental tem que pegar aqui ou aí em cima aqui. É isso? Amigo, você tem que fazer contato aqui. Tá, mas eu fiz. Eu acho que a gente tem que dar uma dita no rendimento interno. Eu não fiz. Eu fiz. Não, tudo bem. Tá tudo certo. Eu fiz. Você fez certo. Eu fiz isso correto. Errado foi quem tava trabalhando aqui. Eu fiz isso aí. Eu fiz correto. Agora você tem que falar do responsável. É isso? Eu já tô exonerando ele. Isso aí. Eu não tenho culpa de nada. Não era pra estar aqui. Não era. Eu tô dando uma ordem que aqui na regulação não entra mais ninguém. Só isso. Não precisa gritar comigo. Tá bom? Eu não tô gritando que sou com respeito o senhor. Tá. Amigo. Acabou o assunto. Acabou o assunto. Acabou o assunto. Acabou o assunto. Não tem como só ter irresponsável aqui. Irresponsável. Isso. Todo mundo é responsável. Inclusive o prefeito. Tá? Aqui ó. Inclusive aqui a senhora tá aqui pela hora esperando aqui o atendimento não foi atendido. Oito ou pra hora? É que hora? Dá uma lida no regimento de terra da Câmara. Dá uma lida na Constituição Federal e na Constituição Estadual. Tá bem pra função. Aqui. A senhora tem quanto tempo aqui? Mais de meia hora esperando. Tá esperando o senhor de atender com o senhor? Isso aí. O senhor de atender. Aí você fala comigo. Beleza. Beleza. Vai tudo aqui no entendimento. Quem não tá no entendimento e quem não tá entendendo direito é ele. Que eu tenho prerrogativa sim. Você tá obrigada. Sim. É muito bom. É. Um bom bom. Você tá né? Porque eu não tô no entendimento. É. Não consigo ficar melhor. E aí? É. 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 U. Vamos lá.